e Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Responde aí E aí seus baldes, beleza? Esse é o Responde aí dentro do Tri Mega, onde eu respondo o escrito quando é necessário, e a gente vai responder a Janaína Brandão, ela diz, por favor me responda, este signo é possessivo de ciúmes e quando se apaixona ele se entrega e qual a maior coisa que chama a atenção dele nas mulheres? É uma pergunta muito inteligente, muito bacana e também muito duvidoso e a gente vai tirar essa dúvida agora nesse vídeo. Serve pra você também que tem essa curiosidade dentro do signo de escorpião Antes de ir para o vídeo eu quero falar que são vídeos todos os dias de diversas quadras, quase toda hora 24 horas por dia o primeiro e único canal 24 horas do Youtobas informação e diversão rumo a um milhão de visualização e pra não perder nenhum tipo de vídeo como esse inscreva-se deixa o like para fortalecer sem mais enrolação vamos lá Escorpião de 23 de outubro a 21 de novembro Ciúmes de Escorpião Escorpianos são filhos do elemento água e dentro da trilogia que envolve câncer e peixes este é o signo mais visceral e descontrolado dos signos sensuais e intensos costumam se entregar imensamente nas relações preciso de segurança como todo signo de água mas não lidam bem com manifestação de ciúmes e desconfianças de seu parceiro mesmo possuindo em si mesmo esse lado e na maioria das vezes sem conseguir manter o controle necessário não gostam de manifestar seu pior lado mas prepare-se para as brigas por ciúmes eles podem ser intensas e destrutivas pois o pior lado desse signo é chamado quando o ciúme do parceiro vier a tona partes que mais atrai no escorpião homens e mulheres de escorpião gostam de músculos um corpo firme forte e bem formado pode ser uma grande armadilha para os nativos e nativas desse signo dedicadamente as mulheres desse signo não resiste aos braços masculinos um bíceps bem formado é suficiente para atrair a atenção dessas mulheres já os homens vão direcionar seus olhares diretamente para os quadris e as pernas homens de escorpião adoram um bumbum bem feito e pernas bem torneadas esses atrativos serão suficientes para paralisar seus olhares e trazê-los para bem perto de você caso não tenha essa característica meu conselho é que você as desenvolva você não vai se arrepender então é isso Baldia Genaína espero ter respondido claramente para você espero ter gostado e esse é o vídeo resposta para sua pergunta e a sua dúvida ok muito obrigado pela tua participação isso me ajuda muito para mais vídeos como esse esse quadro aqui em cima aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever essa bolinha aqui no meio muito obrigado e fui